No setor de produção desta indústria que Ronaldo tira o sustento da família. No meio de tantos outros operários, ninguém nem imagina que ele é o campeão de 99 e 2000, do Brasileiro, do Mercosul e do Mundial de Taekwondo. Aos 24 anos, casado, morando na casa da irmã, num bairro humilde da cidade de Santa Rita, Ronaldo sonha vencer na vida, como no esporte. A partir de agora, a vida de Ronaldo começa a mudar. Ele conseguiu patrocínio que vai garantir a participação em competições nacionais e internacionais e remuneração que já começa a mudar a vida dele. O primeiro passo foi mudar de endereço. Graças ao patrocinador, em breve ele vai estar morando nesta casa. A cada cômodo, o sentimento de realização. É bastante diferente, porque antes, quando eu casei, eu fui morar com a minha irmã, que também tem o seu filho e a casa não é tão adequada para muita gente. E agora eu estou com essa casa e melhorou bastante para mim. Está feliz agora? Com certeza, muito feliz. Agora, podendo se dedicar integralmente ao esporte, Ronaldo sonha mais alto. Pela primeira vez, tem um técnico que vai acompanhá-lo com exclusividade. A expectativa é a melhor possível, porque vamos começar com um trabalho científico, periodizado, com um bom acompanhamento também nutricional. E a expectativa é melhores resultados e medalhas de ouro nos próximos campeonatos. Em busca de novos títulos, Ronaldo treina sob o olhar atento da mulher, que também é faixa preta. E é uma das principais incentivadoras. Estou bastante feliz com o resultado e a gente vai ver que ele vai trazer mais uma vitória para a gente. Neste fim de semana, Ronaldo já tem um novo desafio, desta vez em São Paulo. Agora que eu tenho uma ajuda melhor do que antes, eu creio que eu vou estar sempre entre os três melhores do mundo e do Brasil.